Se você quiser trabalhar no Canadá, você vai ter que começar do zero. Se você quiser conseguir um emprego no Canadá, o que te resta é o entry level. Pois é, quantas vezes você já ouviu falar isso durante a sua jornada de imigração? Mas, tô aqui pra te dizer que não é bem assim. Se você quiser um bom emprego no Canadá, você consegue sim. Porém, alguns passos que você precisa cumprir pra então você até mesmo conseguir um emprego na sua área aqui no Canadá. Pois é, pra muita gente isso pode parecer irreal. Inclusive, foi até uma polêmica lá no nosso Instagram, Canadá Mais Que Um Sonho. Eu acabei começando a postar várias histórias de pessoas que conseguiram emprego na área aqui no Canadá, ganhando muito mais que o salário mínimo. Só que várias pessoas ainda não acreditam que isso pode ser possível. Então, hoje eu tô aqui pra te falar a história da Lô. A Lô, que mora em British Columbia, ela vai contar como que foi conseguir um emprego na área aqui no Canadá. Oi, Lô, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Oi, Lúcia. Obrigada. Obrigada, de verdade. Então, vamos lá. Vamos contar essa história. Tu me contou que nem sempre foi British Columbia o local que vocês queriam morar. Como que é a história de vocês? É, no começo eu era aplicante principal como estudante, né? E meu marido ia vir com o Work Permit, porque ele tinha inglês muito melhor que o meu. Mas aí eu não passei no teste de inglês pra entrar na faculdade. E aí esse foi o primeiro obstáculo que a gente teve no nosso plano. Eu não passei. Então, a gente teve que refazer ali algumas coisas. E a gente decidiu que meu marido ia ser o estudante e eu ia ser a Work Permit, né? E aí, através dessa primeira mudança, nós descobrimos que tinha um conhecido do meu marido, que tinha trabalhado com ele há alguns anos atrás, na mesma empresa, que trabalhava em Calgary, no mesmo tipo de emprego que eu, né? Eu sou contadora, eu trabalho com auditoria contábil há alguns anos. Tem 12 anos, mais ou menos, que eu trabalho com essa área. E aí a gente entrou em contato com ele pra saber como que era o mercado de trabalho lá, né? E aí começou tudo a mudar. E aí ele comentou com a gente que ele tinha conseguido esse emprego na área de uma forma tech rápida, porque ele tinha conhecimento em óleo e gás. Porque a Alberta, ela é muito conhecida por esse ramo, né? E que era muito difícil e que ele conhecia através de experiências com os amigos que era muito difícil você conseguir um emprego na área com contabilidade, né? Se você não tivesse conhecimento em óleo e gás. E aí a gente teve um start ali no nosso plano de começar a entrar em contato com pessoas que em algum momento passaram pela nossa vida no passado pra perguntar como que era o mercado de trabalho nas províncias, né? Então a gente conseguiu um contato no Vancouver de um colega do meu marido também de trabalho. Trabalhou com meu marido 10 anos atrás. É, eu até ia perguntar pra você se esses contatos que vocês fizeram foram apenas com brasileiros ou foram com outras pessoas que já moravam aqui de outras culturas no Canadá? Não, assim, a princípio foram só com brasileiros mesmo, porque a gente queria saber como que eles tinham conseguido trabalho na área e o quão difícil tinha sido e quais eram as necessidades ali, né? Daquela província, daquela cidade que nós estávamos pensando em ir. Até o aprendizado deles ao longo da jornada, né? Que eu acho que isso é o principal, né? Isso, e aí esse colega de trabalho do meu marido que há 10 anos atrás eles tinham contato, ele comentou Olha, vocês estão com um plano muito bom porque eu já estou aqui há 6 anos e eu só trabalho na minha área há 3 anos porque eu comecei com o entry level e é o meu maior arrependimento, assim. Olha só, e é bem importante a gente dar uma frisada porque é justamente isso que muitas pessoas acreditam que é necessário começar no entry level e no caso dele, infelizmente, foi essa a realidade. Sim, exato. E aí eu falei assim mas eu não passei na prova de inglês como que eu vou conseguir trabalho? E aí eu fiquei desesperada, assim. Aí o que eu fiz? Eu montei um plano eu entrei em contato com vários brasileiros pelo LinkedIn para saber como que tinha sido a experiência de entrevista como que tinha sido toda a busca de trabalho e aí eu recebi vários insights nesse processo que eu coloquei em prática. E aí tudo começou a mudar porque eu decidi que eu ia aplicar na área porque o não eu já tinha. Eu falei, o não eu já tenho então eu vou tentar mas eu tinha muito medo, né? Porque o medo, ele petrifica você. Eu acho que é natural para todos nós o medo, inicialmente, né? Aquele friozinho na barriga. O problema é quando o medo te impede de tentar eu acho que essa é a maior problemática, né? Exato, exato. E aí, em maio do ano passado eu, a minha chefe no Brasil me chamou porque eu ia ser promovida. E ela falou assim, você vai ser promovida e foi na mesma semana que eu tinha recebido a aprovação do meu visto. Aí eu falei, eu não posso ser eu preciso ser justa com ela, né? Eu não posso aceitar essa promoção porque eu vou sair. E aí, no primeiro momento você pensa assim, você fala assim não, eu não vou porque eu vou ficar até o final para receber um salário diferente. Eu falei, não, eu vou ser justa com ela porque eu não sei quando eu vou precisar desse contato então eu vou ser fair com ela e vou falar para ela eu falei assim, olha eu estou no processo de mudança de país então eu não posso aceitar essa promoção. Ela, nossa, muito obrigada pela sua honestidade eu admiro no que você precisar no futuro você pode me ter como referência. Isso fez muita diferença, assim no meu processo. E aí, a partir desse momento eu comecei aí ela comentou, ela falou assim olha, apesar da empresa ela tem em vários lugares do mundo porque é uma empresa global a gente não pode transferir internamente você vai ter que pedir as contas e começar o processo todo do zero. Falei, tudo bem? E aí foi aí que eu comecei eu entrei listei todas as empresas no ramo que eu trabalho, né? Comecei fiz cover letter fiz currículo e aí nesse processo de networking as pessoas compartilhavam o currículo dela eu não fiz nenhum processo de consultoria. Eu quero dar uma ênfase muito grande nisso porque várias pessoas elas não valorizam o networking o que é networking? É você fazer contato com outras pessoas é você ter uma rede de contatos que consegue te ajudar e exatamente isso que a Loh fez é o que a gente fala com frequência aqui nas nossas redes sociais é falar com pessoas que já passaram pelo processo que você está querendo passar imagine quantos arrependimentos e quantos aprendizados essas pessoas tiveram ao longo da jornada e isso se você conseguir compreender isso você consegue o que? O famoso atalho que você está buscando que é você fazer o que essas pessoas de fato aprenderam e foi isso que a Loh fez Sim foi e aí um desses processos eu falei eu não sei se eu tenho inglês suficiente e aí uma dessas meninas ela falou eu consegui e eu tenho B1 B1 para B2 eu falei gente então eu consigo? E isso é um inglês intermediário para quem está nos ouvindo essa classificação é um inglês intermediário até não sei se você deseja falar mas qual que foi a sua nota nesse primeiro teste só para a gente ter um parâmetro É, na verdade eu fiz um Duolingo então eu tirei 95 e a faculdade pedia 110 assim mas eu fiquei muito nervosa aí depois assim Teste, né? Teste com Foi péssimo E aí E é uma coisa que a gente até fala bastante aqui no nosso Instagram muitas vezes não é apenas saber inglês mas sim você saber fazer o teste porque isso te ajuda muito a conseguir uma nota melhor Exato E aí entre o processo que eu fui negado que eu não passei até o processo até o dia que eu cheguei aqui demorou um ano mais ou menos uns 10 meses e aí nesse processo eu fazia aula de inglês todos os dias não, três vezes por semana mais ou menos com uma professora particular porque eu falei assim eu tenho um ano para melhorar significativamente significativamente meu inglês então foi aí que eu foquei eu fazia aulas todos os dias eu estudava e três vezes por semana eu fizia aulas particulares né porque existe no Plano Canadá você precisa ter sacrifícios psicológicos financeiros todos os sacrifícios possíveis né E essa questão que a Lô está falando também sobre ter aulas com professores particulares é um outro ponto importante eu estou dando ênfase realmente nisso que a Lô está falando justamente para chacoalhar vocês escuta o que ela está falando o que ela está falando é de fato o passo a passo para você conseguir melhores posições de trabalho aqui no Canadá e o fato de ela ter praticado conversação isso certamente te deixa mais tranquilo no que? entrevistas de emprego exato você fica mais confortável para falar inglês né 100% você vai entender porque a primeira entrevista que eu tive porque não sei se o pessoal sabe mas a primeira entrevista aqui no Canadá normalmente é com RH e é por telefone sem vídeo então tipo nessa primeira assim usualmente pelo que eu conheço meus amigos você não tem uma entrevista vídeo porque ali ele já meio que avalia o seu inglês avalia ali o seu nível né e aí foi isso eu comecei a aplicar mandei e-mail mandava mensagem no LinkedIn oi meu nome é Lois estou me mudando para Vancouver segue meu currículo e eu entrava em contato diretamente com as pessoas do LinkedIn eu via que se a pessoa era recrutadora eu já mandava mensagem diretamente para ela no LinkedIn e uma dessas pessoas me respondeu falou assim olha manda um e-mail para esse e-mail manda um e-mail com o seu currículo com a sua cover letter para esse e-mail e aí eu mandei e aí passou uns sete dias mais ou menos essa pessoa do RH me respondeu falou assim vamos bater um papo e aí nisso já me gelou a alma eu falei como assim o primeiro step eu já consegui que foi uma entrevista com o RH e aí eu liguei para a professora de inglês falei assim eu tenho uma entrevista eu preciso me preparar ela calma calma e ela também estava no plano Canadá na época aí ela falou assim calma vai dar tudo certo e aí eu fiz entrevistas com ela simulei entrevistas porque no Brasil eu era gerente de auditoria contábil então eu já participava de processos de recrutamento então eu já sabia o RH as perguntas são mais gerais ela vai perguntar sobre o seu background educacional ela vai perguntar sobre as suas experiências profissionais então eu já sabia mais ou menos as perguntas então eu escrevi todas as perguntas possíveis e as respostas e passava com a minha professora ela falava olha Lô essa palavra não se usa tanto você pode substituir por essa palavra vamos treinar o ritmo você está falando muito pausado emenda essa palavra nessa então eu treinei eu tinha decorado cada pergunta que ela poderia me fazer e aí eu ia para o trabalho lendo eu gravei no celular eu ia me ouvindo então basicamente foi isso foi decoreba e é interessante porque querendo ou não a entrevista de emprego é um teste você está sendo testado você não está apenas sendo testado em relação às suas respostas mas ao seu inglês também e você conseguir responder com facilidade com fluência certamente vai te ajudar então esse treino é crucial nessa primeira etapa de entrevistas é crucial muito importante e aí e aí em todo momento na entrevista eu falava assim não me importa de dar um step back na minha carreira que nada mais é eu era gerente eu posso trabalhar com qualquer coisa desde que eu já comece na área e aí ela olha gostei muito vou marcar a próxima entrevista vou achar ali na mesma hora ela já me deu um feedback positivo ela falou assim espera que na semana que vem a gente vai te mandar um link para você fazer entrevista com a próxima pessoa e aí eu falei como assim já passei o primeiro step ela falou assim o segundo step vai ser provavelmente com algum gerente algum gerente sênior e as perguntas vão ser mais técnicas voltadas justamente para o meu conhecimento na minha área treinei ligava para a minha professora vamos treinar ah detalhe nessa primeira entrevista com a RH eu estava tão nervosa que eu imprimi a minha professora até ria eu imprimi a foto da minha professora e eu coloquei na tela na tela porque era um vídeo que era fechado e não era vídeo então eu imprimi a foto da minha professora porque eu não tinha medo de falar com a minha professora mas eu tinha pavor de falar com qualquer outra pessoa que não fosse a minha professora e aí ela falou assim você é muito engraçada mas porque eu sentia conforto ali eu falei assim olha eu vou imaginar que é a Fumi que é o nome da minha professora e aí fluiu super bem a minha entrevista mas olha só como que o psicológico acaba nos afetando em todos os momentos se nós não estivermos preparados aqui também não vai ajudar né não vai ajudar e a meditação antes era assim nossa era um demais um processo né um processo e aí eu já comecei a receber retornos de outras empresas do tipo vamos marcar uma entrevista e eu falava meu Deus como assim né eu passei de 0 a 80 muito rápido assim só que eu tinha na minha cabeça que estava tudo bem se eu não conseguisse isso pra não me frustrar tá tudo bem se eu não conseguir pelo menos eu sei como é o processo e aí a entrevista com o gerente sênior também foi batata assim ele perguntou coisas técnicas eu já tinha tipo decorado todas as perguntas também foi muito certeiro assim tinha também decorado as perguntas as respostas como professora e aí eles demoram aqui o processo é demorado aqui no Canadá então quanto antes você começar mais rapidamente exato esse é um outro ponto que muita gente acaba não recebendo resposta e acha que ah ninguém tá olhando o meu currículo só que aqui o processo por si só ele já é demorado às vezes entre você ter entrado em contato e você receber uma resposta às vezes é um mês dois meses que demora entre a primeira entrevista e a segunda entrevista às vezes pode demorar meses e muita gente se frustra justamente por esse tempo mas saiba que é normal o ritmo aquele é um pouco mais lento sim demorou três meses pra mim então pelo momento que eu comecei a aplicar até o momento que eu recebi a job offer foram três meses e aí entre uma entrevista e outra eram duas semanas três semanas e aí fiz a entrevista com o gerente sênior e passei pra entrevista final e aí quando eu passei pra entrevista final meio que o meu psicológico ele foi muito muito abalado assim vamos dizer eu falei assim como eu consegui e pra entrevista final você não se sentia merecedora do que você tava conquistando? não estranho mas eu falo assim nossa não consegui como que eu consegui isso né e aí depois eu fiz a entrevista final e aí foi um desastre pra ser sincera foi um desastre porque o meu psicológico ele tava tão abalado eu fui exatamente as mesmas perguntas do processo interior e eu não conseguia abrir a boca falar eu fiquei falar e aí eu falei assim meu Deus eu falei assim sorry tô nervosa tô nervosa ela não calma tudo bem aí eu liguei pro meu marido não nesse dia foi tudo o meu computador parou de funcionar o meu celular deu pau no meu microfone então todo o processo meu marido não deu tempo de chegar no trabalho pra ficar com a minha filha ele tava no trânsito foi uma confusão e aí eu não consegui eu falei assim eu acho que eu não passei mas tá tudo bem mas assim eu precisava de uma resposta que eu não tinha passado e eu quero assim falar novamente a importância do psicológico a importância do merecimento a importância da preparação porque isso te afeta de várias formas que às vezes até conscientemente você não consegue enxergar mas o seu todo o teu psicológico tá trabalhando contra você e isso não te ajuda e aí eu falei não passei tenho certeza que eu não passei e tá tudo bem mas eu preciso de uma resposta que eu não passei e aí passaram-se duas semanas eu entrei em contato com a RH eu falei assim oi eu gostaria de saber qual que é o estágio do meu processo desde a última vez que nós nos falamos aí ela falou Lô estava de férias vou ver como está o seu processo e entro em contato mas eu precisava que eles me falasse você não passou porque eu poderia ter me sentido tão humilhada e não ter ido atrás e eu fui atrás mandei mensagem e aí cheguei no Canadá na verdade sim cheguei em Toronto porque a nossa escala foi em Toronto e aí eu tinha pedido através do seu link do chip pra receber em casa e aí eu cheguei em Toronto foi e aí eu entrei no meu e-mail e tinha uma mensagem dela Lô eu preciso que você fale com mais uma pessoa aí eu falei não morreu o processo ainda está ali ainda está ali porque provavelmente eu fui muito bem com o RH e com a outra etapa porque foram três né na verdade foram quatro mas eu tinha ido muito bem com as duas primeiras então eles sabem analisar quando de fato você está nervosa eles não são robôs igual a gente pensa eles souberam analisar o processo e falaram assim vamos dar mais uma chance assim né porque eu tinha ido muito bem vou deixar mais assistindo muito bem e aí essa próxima entrevista foi exatamente no dia que eu cheguei no Canadá e estava assim quinze minutos eu falei assim quinze minutos de entrevista ela só vai querer saber como como coisas bem específicas pra tirar dúvida ali e aí eu me preparei estudei liguei pra minha professora de inglês de novo todos os processos das minhas entrevistas eu fazia o treino que é minha professora de inglês e aí ela foi eu consegui falar eu estava tão tudo acontecendo muito rápido e eu falei super bem falei super assertivamente tudo mais tal falei eu acho que eu fui bem nessa e aí eles desapareceram de novo assim por uns dez dias mais ou menos e aí eu falei assim agora não vou mais entrar em contato eu fui bem nessa última entrevista se eu passei passei se eu não passei não passei tá tudo bem e se você já estava dez dias no Canadá dez dias no Canadá eu cheguei no dia onze de agosto e eu recebi dez dias depois essa ligação e aí quando eu estava aqui com meu celular e aí meu telefone tocou e o processo de todo o recrutamento foi feito em Toronto apesar de ter um escritório aqui e aí estava assim porque aqui no Canadá os celulares eles aparecem de qual província que está ligando e aí eu falei Toronto aí meu marido Toronto aí até então eu não sabia qual era a vaga qual era nada eu só estava participando do processo e aí ela me ligou aí meu marido eu estava tomando banho sai correndo em casa assim eu falei oi tudo bem ela oi eu só queria te dizer que você passou no processo congratulations aí eu falei ai muito obrigada aí ela falava assim a posição é de gerente ela falou assim a posição é de manager eu manager manager aí meu marido manager aí meu marido saiu com o apoio no caso não também foi um dia memorável sim aham e aí aí ela falava salário de tanto aí eu salário de tanto meu marido meu Deus aí eu eu ia repetindo sabe para ter certeza que eu estava entendendo ouvindo o certo tudo sim aí ela ó mas você pode começar a trabalhar depois que seu marido começar a estudar tudo mais aí eu falei nossa e aí eu recebendo mensagens e até hoje assim constantemente eu recebo mensagens de recrutadores assim né que eu entrei em contato no passado para poder aplicar e começar algum processo né mas basicamente foi isso assim mas foi toda uma preparação network desde o Brasil desde o Brasil você não esperou chegar aqui no Canadá para então você tomar uma atitude para então ir atrás porque o que que acontece com a grande maioria a pessoa espera chegar até aqui no Canadá e às vezes ela até começa o processo que você está fazendo só que demora mais por quê? porque ela é desespero demora mais? porque as contas aqui no Canadá precisam ser pagas em dólares canadenses só que você não tem dinheiro entrando em dólares canadenses o que que vai para o ralo? a economia em reais aí você vê todo o seu dinheiro sendo diluído para você pagar a conta enquanto você tenta um trabalho na área e o desespero vai bater é óbvio então a pessoa abraça o primeiro trabalho que aparece que assim querendo ou não às vezes é um salário com às vezes é um trabalho com um salário muito inferior do que a pessoa certamente conseguiria se ela tivesse se preparado ainda no Brasil para quando chegasse aqui abraçar melhor as oportunidades infelizmente é isso que acaba acontecendo exato eu acho assim quem está para vir a dica é essa já comecem aplicando no Brasil porque demora o processo sabe aí quando eu recebia a job offer eu falei meu Deus toda entrevista eu decorava e agora como eu vou fazer e aí eu falei não vou continuar com o meu inglês então eu acordava três horas antes eu começava o trabalho nove cinco e meia eu estava acordada estudando inglês e foi um processo bem duro assim o post também porque todo mundo acha que conseguir o job offer na sua área é maravilha e aí que começa também uma batalha gigantesca porque o inglês é totalmente diferente do que a gente conhece do Brasil eu me comunicava muito bem no inglês que a gente chama de rua assim né mas o business não então e aí eu comecei né a estudar mais eu acordava mais cedo aí minha professora de inglês ela abriu minha mente assim ela comentou comigo Lô quando um jogador de futebol ele vai jogar em um outro país ele não fala a língua daquele país ele não fala o espanhol ele não fala o italiano ele não fala a língua mas ele sabe fazer o trabalho então não se preocupa porque você sabe fazer o trabalho você sabe se comunicar e fica tranquila são ajustes que você tem que fazer né ao longo do tempo e não pode parar e não pode parar né porque o inglês não é nossa primeira língua então até hoje eu faço aulas de inglês sabe e aí até os meus colegas de trabalho ele falou você ainda faz aula de inglês eu falo sim porque eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas né e aí a minha e aí eu não sei se vale contar mas eu acho muito importante contar isso porque nos três primeiros meses eu me sentia muito inferior assim sabe e aí em uma das conversas com a minha com a minha mentora porque dentro dessa empresa a gente tem mentores né eu comecei com ela ela falou assim nossa eu tô me sentindo muito inferior eu não consigo eu acho que eu não tô indo muito bem e eu acho que o principal motivo é a língua porque eu me sinto eu não sou a mesma coisa eu não consigo passar do mesmo jeito que eu passava em português e aí ela me deu uma lição e a partir dessa conversa que eu tive com ela abriu minha cabeça que eu falei assim nunca mais vou ter medo ela é canadense nascida no Quebec e ela falou assim lô eu sou canadense eu sou nascida no Quebec numa cidade muito pequena onde a minha principal e primeira língua é o francês é o francês e eu vim pra Vancouver eu falava menos inglês que você então não se preocupe e eu sou canadense eu sou canadense e o inglês vai ver pra mim demorou um ano e meio pra eu começar a pensar em inglês pra eu começar não ter não traduzir na minha cabeça então não se preocupa você sabe o trabalho e a língua ela vai ver em seis em um ou em dois anos em algum momento ela vai ver não se preocupe aí eu falei gente se canadense passa por isso quem sou eu né e aí toda a diferença na minha jornada mas você não se acomodou por isso né você continuou estudando continua até hoje né estudou o inglês do Brasil você já tinha um nível de inglês intermediário estava ali sempre em constante contato com a sua professora de inglês pra você melhorar cada vez mais ainda mais em pontos específicos como a entrevista de emprego você estuda business english pra você conseguir melhorar cada vez mais ou seja é um processo não é que a Lou esperou o inglês surgir na cabeça dela pra então tentar óbvio que não olha toda a jornada que ela acabou trilhando pra hoje né poder tá aqui falando a história dela pra vocês e eu gostaria de te perguntar Lô é passando por tudo isso aliás duas perguntas um pra quantas vagas de trabalho você acabou aplicando do Brasil e a tua cara já respondeu muita coisa é justamente isso que muita gente acaba aplicando pra dez vagas e ela acha que é o suficiente pra quantas vagas mais ou menos você aplicou então primeiro eu listei todas as empresas né que eu é que assim a minha área de auditoria contábil ela não é uma área que tenha que tenha muitas vagas né mas eu apliquei pra todas as vagas desse ramo aqui em British Columbia pra todos e não só quando eu falo British Columbia em Vancouver em Surrey em todas da região da grande Vancouver pra poder conseguir né a job offer assim de empresa assim tanto de grande porte médio sei lá deve ter umas 20 mas é porque o meu ramo é bem específico mas aí depois eu também já apliquei pra outras áreas ligadas né então eu apliquei pra contabilidade controladoria mesmo então tipo assim eu enviei muitos currículos muitos currículos mesmo assim não sei mais de 50 talvez mais específico pra minha área pra todas as empresas perfeito e se você pudesse dar um conselho pra quem está nessa jornada pra quem assistiu esse vídeo se sentiu motivado em também já começar a se preparar do Brasil qual conselho você daria? comecem a se preparar do Brasil investam no Inglas façam networking entre em contato com as pessoas no LinkedIn entre em contato com as pessoas no LinkedIn isso é muito importante inclusive Lúcia em dezembro do ano passado eu recebi uma mensagem de um filipino no meu LinkedIn dizendo oi Lô tudo bem? você tem 15 minutos pra conversar? gostaria muito de saber como você conseguiu a vaga que você está hoje e aí eu falei assim eu vou fazer isso pra que fizeram por mim e eu entrei em contato com ele fiz um video call com ele contei pra ele exatamente essa história que a gente está falando aqui hoje ele trabalha ele teve que mudar de Vancouver pra Calgary mas ele trabalha na área e eu fico super realizada porque ele falou assim muito obrigada você me indicou você me deu o caminho e eu consegui a vaga então tentem gente entrem em contato com as pessoas mesmo que você não conheça não tenha vergonha se você não fizer por você ninguém vai fazer exatamente e graças a isso graças veja o filipino teve que entrar em contato com o Alô pelo LinkedIn pra conseguir todo esse step que você está vendo aqui no nosso YouTube inclusive vou deixar o Instagram e o LinkedIn também da Alô aqui pra vocês embaixo pra vocês entrarem em contato com ela se porventura vocês forem da área contável que eu acredito que networking nunca é demais então dica agora é a Lúcia falando não entre em contato apenas com a Alô ela é um exemplo apenas imagine quantas pessoas você consegue alcançar se você de fato fizer esse networking ativo é entrar em contato exatamente o que o Filipino fez com a Alô é entrar em contato com as pessoas que trabalham na sua área aqui no Canadá imagine se você entrar em contato com 50 pessoas você tiver 50 pessoas na sua rede de contatos que já trabalham na sua área aqui no Canadá quanto aprendizado você vai ter então esse é o meu recado pra você o recado da Alô tá dado aqui e eu verdadeiramente desejo que vocês trilhem um caminho semelhante a Alô e que vocês cheguem aqui no Canadá recebendo um salário muito melhor do que o mínimo e que não precisem necessariamente trabalhar no entry level se porventura a sua área te permitir alcançar algo muito melhor e muito obrigada Alô por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo pra contar sua história aqui pra nós muito obrigada você pela oportunidade espero que esse vídeo ajude as pessoas que de fato tem a cabeça aberta a conseguirem a sua job offer e seu emprego aqui no Canadá então é isso pessoal eu desejo profundamente que esse vídeo tenha sido um insight pra você que deseja chegar aqui no Canadá com um emprego melhor com um salário melhor e assim você ter a tão desejada qualidade de vida que é o que provavelmente você tá vindo buscar aqui no Canadá então esse vídeo realmente é um insight eu desejo que tenha sido útil e que você de fato não precisa necessariamente começar com um emprego um survival job como muitas pessoas acabam falando aqui no Canadá um emprego de sobrevivência aquele emprego que vai te pagar o mínimo pra você conseguir pagar as contas a sua realidade não precisa ser desse jeito e a Alô contou a história dela aqui e assim como a história da Alô tem várias outras histórias que a gente vai trazer aqui pro canal pra incentivar você a estudar mais sobre o mercado de trabalho e a buscar empregos melhores aqui no Canadá se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar o seu like aqui pra nós se você é novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo se inscreva por aqui tem um botão aqui embaixo se você clicar nele você estará inscrito e receberá notificações sempre que nós postarmos novos vídeos e nos vemos no próximo tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri